Como nós falamos ontem aqui, o Eduardo Bananinha causou uma crise diplomática entre Brasil e China. Bem, quem é o Eduardo Bananinha? Primeiro eu preciso explicar isso aqui. O Bananinha é o Dudu Bolsonaro, o vagão, o filhote do Bolsonaro, que é um dos agentes do caos do governo Bolsonaro, um dos muitos agentes do caos. Esse apelido de Eduardo Bananinha foi dado involuntariamente, ou voluntariamente, não sei, pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Eu vou explicar para vocês qual foi o rolo primeiro aqui rapidamente e depois a gente entra no apelido. O Eduardo Bolsonaro compartilhou na internet, no Twitter, uma thread que culpa a China pela pandemia. Culpa o país como um todo, que é um celeiro de vírus e de potenciais epidemias ou pandemias, e depois a negligência do governo chinês, a ditadura chinesa que ocultou os dados e isso demorou para ter uma reação eficaz contra o vírus. Então ele vai lá, compartilha isso, ataca o governo chinês e, como reação a isso, o embaixador chinês no Brasil deu uma resposta usando tanto a conta pessoal dele quanto a conta da embaixada chinesa no Brasil. E isso foi escalando, isso foi escalando, a discussão foi tornando mais calorosa até o ponto que o Hamilton Mourão, o vice-presidente, teve que se manifestar. Ele disse o seguinte aqui. Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo. Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo? Bem, a resposta do Hamilton Mourão é espirituosa em certo sentido, mas também errônea em vários sentidos. Porque, primeiro, muita gente relacionou o Bananinha com a história do tal micropênis do Eduardo Bolsonaro, como a gente viu ano passado aqui. Surgiram uns boatos, surgiram umas histórias aí de que essa fixação dele por arma, essa insegurança que ele expressa o tempo todo, seria consequência, talvez, decorrente, talvez, de um micropênis, de um pintinho. Virou piada, virou meme, e ele diz ali que ele não se ofende com o Bananinha. Então, alguns acham que a Bananinha seja isso. Ou pode ser porque é um banana mesmo, né? Um mini-banana. Tem o Bananamor, que é o Bolsonaro, e tem o Bananinha, que é o Eduardo Bolsonaro. No fim das contas, a crítica do Mourão pode ser uma crítica pro Bananamor também. Não apenas pro Bananinha, mas pro Bananão. E é engraçado que você tenha o vice se manifestando e não o presidente. É preciso que o vice venha aqui tentar apagar o incêndio, e talvez já pronunciando aqui uma movimentação de substituição do presidente, porque já tem vários pedidos de impeachment enfileirados ali pro Maia avaliar, pode ser que já pronuncie aqui a postura do Mourão, caso ele se torne presidente depois da queda do Bolsonaro. Ontem, vocês sabem também, ontem teve mais panelaço, mais gente manifestando, ou seja, tem criado um clima aí de repúdio completo ao Bolsonaro, ao Bananão e ao Bananinha também. E depois disso, houve uma guerra de textões também. O Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, escreveu um textão ali, dizendo que nunca ofendeu a China, que não era a intenção dele ofender o povo chinês, vai lá tentar se justificar, e ao mesmo tempo acaba atacando de novo a China. Ele diz depois que chamar o vírus de vírus chinês não é incorreto, porque em outras circunstâncias também se chamaram os vírus de seus locais de origem, como, por exemplo, a gripe espanhola. E aqui você tem um erro fatual, porque a gripe espanhola não era uma gripe que se originou na Espanha, e sim em outros países. Não há uma certeza sobre de onde veio a gripe espanhola. Alguns dizem que foi dos Estados Unidos, de Kansas, outros dizem que se originou no Reino Unido. Pode ter diferentes origens, mas não foi, certamente não foi na Espanha. O nome gripe espanhola tem a ver, porque era um país neutro durante a Primeira Guerra Mundial. Então, outros países que tinham mais casos, que estava já desenfreado o número de casos de gripe naquela época, eles abafaram as informações, eram Estados que estavam em guerra, então eles tinham controle da imprensa, que não divulgavam os casos, enquanto que na Espanha, que era um Estado neutro, as notícias vieram à tona, e o próprio rei ficou doente com a gripe. Então, acabou se associando, porque foi o país que mais deu visibilidade midiática à gripe. Então, não é porque isso se originou lá, mas sim porque foi o país no qual isso veio à tona. E é claro que o uso de vírus chinês tem um caráter, sim, xenofóbico e um caráter de criação de um inimigo nesse momento. Aqui a gente vai entender exatamente aquilo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, o Bananinha está fazendo, porque é justamente como eles operam o tempo todo, na verdade. Essa crise diplomática agora, iniciada pela Bananinha, isso sim é uma cortina de fumaça, mas é importante entender como eles operam. E daí depois, como resposta a isso, a China escreveu um textão também, a embaixada da China escreveu um textão também, exigindo desculpas do Eduardo Bolsonaro, coisa que talvez não aconteça. Uma pessoa que tentou intervir para apaziguar esse caso foi o chanceler, o Nessora Ujo, que veio em defesa do Bananinha. Em vez de tentar apaziguar o clima com a China, veio em defesa do Bananinha e disse que quem tem pedido desculpa, na verdade, é a China. Bem, é uma crise diplomática ridícula, no final das contas, desnecessária. O Mourão tem razão quando ele diz que o Eduardo Bolsonaro não faz parte do governo, não representa, de fato, o governo. Porém, ele representa, de algum modo, porque a gente sabe que o Bolsonaro, o pai, o Bananão, ele não sabe distinguir entre público e privado. Ele acha que o governo dele é uma extensão da família dele. Então, o que a gente viu durante esse ano e pouco de governo Bolsonaro foi a interferência dos filhos, constantes lá. O Carlos Bolsonaro operando o Twitter do pai e publicando bobagens completas que criavam crises de imagem do presidente. Você tinha o Eduardo Bolsonaro coordenando aquilo que se chama de Gabinete do Ódio, que é um espaço com assessores da presidência ou assessores parlamentares de dentro do palácio que estão coordenando ataques contra opositores políticos do Bolsonaro ou contra ex-aliados também. É um grupo coordenado para a destruição de reputações. E duas pessoas que coordenam esse Gabinete do Ódio são dois filhos do Bolsonaro. O Carlos Eduardo. E isso foi exposto durante esse PMI da fake news através de Joyce Hasselman, através de outras pessoas, Alexandre Frota também. Então, embora ele não tenha um cargo oficial no governo, e houve tentativa de fazer isso, basta lembrar quando o Bolsonaro cogitou nomear o filho dele para ser embaixador nos Estados Unidos, então houve uma tentativa de enfiar o filho no governo, mas não aconteceu, houve uma reação contra isso e ele opera nos bastidores. Então, ele representa informalmente o Brasil em vários aspectos. Ele vai para a conferência no exterior, vai para o SIPAC, lá para a conferência dos conservadores, vai junto com o presidente para falar com o Trump, está coordenando junto com o Steve Bannon o movimento global de conservadores. Ou seja, ele pode não estar dentro do governo com um cargo lá, mas ele sim está, em muitos sentidos, atuando dentro do governo, nos bastidores, influenciando ideologicamente ideologicamente a postura governamental do presidente, ele faz parte daquilo que se chama de área ideológica, então você tem lá Eduardo Bolsonaro, o Badaninha, você tem Ernesto Araújo, você tem Felipe de Martins, então não dá para menosprezar o impacto que ele tem dentro da política ideológica do governo Bolsonaro. E os chineses, obviamente, sabem disso, porque isso é notório, isso está na imprensa, todo mundo sabe disso. Qualquer um que parou para prestar atenção nas merdas que eles dizem cotidianamente, sabem que tem um forte núcleo ideológico lá dentro, encabeçado no Olavo de Carvalho, e que vai se ramificando dentro do governo e dentro também do parlamento com vários representantes públicos agora olavistas. Então não dá para separar o Bananão do Bananinha, não dá, não dá. É claro que um ataque desse contra a China terá repercussões. Tem uma entrevista aqui no Estadão com o Oliver Stwenkel, que é coordenador da pós-graduação em Relações Internacionais da FGV São Paulo, e ele fala sobre isso, ele publicou uma série de tweets falando sobre isso e depois dá essa entrevista para o Estadão e ele fala justamente sobre isso, como a sala ideológica, eles jogam a isca e isso tem a intenção de mobilizar a base bolsonarista, o núcleo duro de apoiadores do Bolsonaro, mobilizar esse grupo contra um inimigo comum. É um fator de coesão, na verdade. O grande problema nesse caso aqui foi de fato você ter o embaixador da China comprando, mordendo a isca, entrando no jogo do Eduardo Bolsonaro, porque eles poderiam simplesmente ignorar isso. Tipo, ah, que se dane. bananinha falando, que se dane. Ah, deixa esse cara falando merda por aí, porque quem se importa com isso? Mas daí o embaixador entra no jogo e faz justamente aquilo que eles querem, que é essa criação de inimigos imaginários. Você tem uma crise agora de saúde, uma crise de saúde, uma pandemia. O problema é que o vírus não é ideológico, o vírus não tem posição ideológica, o vírus não é comunista, o vírus não é de esquerda, o vírus não é psorista, o vírus não tem ideologia. Ele vai contaminar gente de esquerda e gente de direita. Tanto que contaminou aqui quase 20 pessoas no governo Bolsonaro, da comitiva que foi para os Estados Unidos visitar o Trump. Quase 20 pessoas da comitiva do Bolsonaro estão infectadas. E possivelmente até o próprio Bolsonaro. Se o Bolsonaro não estiver contaminado, ele deve ser estudado pela ciência, porque o cara é, assim, blindado contra o vírus. Então o que acontece? Atacar o vírus exige o quê? Ciência. Exige conhecimento, exige pessoas técnicas, peritos, exige atos governamentais, exige liderança. Esperar isso do governo Bolsonaro é esperar demais, porque você tem ali um bando de ineptos, um bando de gente perdida. Não dá para esperar isso. Então é muito mais fácil para eles criarem um inimigo imaginário agora, que é o que faz o Trump também atribuir esse vírus. Que não é ideológico, obviamente. Não é. Surgiu. Surgiu e infectou as pessoas. É muito mais fácil se jogar isso na conta da China, que no caso dos Estados Unidos é um rival político e econômico, ano passado estava uma guerra comercial entre os dois países. É muito mais fácil se jogar a culpa em um país e assim estabelecer aquilo que o Oliver Stunkel fala que é uma nova guerra fria, do que de fato confrontar o grande risco, a grande ameaça que é o vírus, que é a pandemia. O Eduardo Bolsonaro, na esteira do Trump, faz exatamente isso. Criar esse inimigo imaginário, os comunistas, o partido comunista chinês, para desviar o foco do real problema, da real crise que é a pandemia no Brasil. Porque atacar inimigos imaginários é a especialidade deles. Foi o que eles fizeram durante toda a campanha eleitoral, foi o que eles fizeram durante o governo, eles precisam o tempo todo mobilizar a sua base contra alguma pessoa, algum indivíduo, algum grupo, algum partido, algum país. Fizeram contra o Macron, fizeram contra a China agora, fizeram contra a Argentina, fizeram contra a Ivo Morales, fizeram contra a Cuba, fizeram contra... Bem, eles têm um repertório ali, médicos cubanos, eles têm um repertório de inimigos imaginários que eles vão lá, concebem e mobilizam a sua base. E isso sim, é uma cortina de fumaça, porque desvia o foco do problema, mas por outro lado também, como eu já disse várias vezes aqui, é o modus operandi dessa turma. É um desvio, ao mesmo tempo que é uma estratégia bastante eficaz, em muitos sentidos, porque realmente funciona, tanto para a mídia, quanto para a população, quanto para a base bolsonarista. Porém, nessa altura aqui, no meio dessa pandemia, eu me questiono sobre a eficácia disso, porque você tem agora uma grande mobilização popular contra o Bolsonaro, mesmo de ex-aliados também, mesmo da base bolsonarista que está muito crítica, muita gente que faz parte da bancada do BOE no parlamento veio criticar o Bolsonaro por causa disso, o PSL, o partido do Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, criticou também a postura do Eduardo, o Major Olímpio criticou, ou seja, muita gente não está mais comprando, não está mordendo a isca. O embaixador da China mordeu a isca, mas muita gente no Brasil já está saturada desse tipo de crises constantes autocriadas. Na minha visão, não sei se tem momento político para isso também, na minha visão, esse tipo de atitudes recorrentes do Eduardo Bolsonaro mereceriam a cassação do mandato dele. Quando ele vai lá e propõe o novo AI-5, já passou o tempo de punir os Bolsonaros pela irresponsabilidade deles. Tanto que, ontem também, o Alexandre Frota protocolou mais um pedido de impeachment contra o Bolsonaro, é o terceiro na semana e a OAB também está preparando um pedido de impeachment. Ou seja, vão ser quatro pedidos seguidos de impeachment contra o Bolsonaro. Eu imagino que algum deles será acolhido. Eu li o pedido de impeachment feito pelo PSOL, parece bastante sólido. Dei uma olhada rapidamente ontem à noite no pedido do Alexandre Frota, parece bem sólido também. Ou seja, você terá em algum momento a queda dos Bolsonaros. Não é possível que eles vão lá o tempo todo forçando as instituições, causando essas crises diplomáticas, nesse caso, com a China, sem nenhum tipo de reação das instituições. Não é possível isso. E alguém precisa tomar uma providência contra essa banana podre também, que é o Eduardo Bolsonaro. Vou deixar pra vocês aqui o link dessa reportagem que eu mencionei, o link dos textões aqui, tanto do Bananinha quanto do embaixador da China. E eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre essa estratégia agora do Bolsonaro, do Bananinha, de criar uma crise diplomática com a China. O que eles querem? Se vocês veem isso de fato como um desvio, como uma cortina de fumaça. E tem também um vídeo bem interessante aqui na Intercept com o Jason Stanley, que escreveu o livro Como Funciona o Fascismo, no qual ele fala sobre isso também, sobre essa postura fascistóide do governo Bolsonaro e como parte dessa criação desses monstros imaginários que sugere a coesão mesmo. Isso aqui é um elemento que usou Hitler, usou Mussolini de criar inimigos imaginários pra que a população se une em torno disso. Não sei se funciona mais. Eu acho que nessa altura já não funcionava tão bem assim quanto funcionava antes. Já está bastante desgastado esse método e o Bolsonaro já não tem tanta credibilidade como ele tinha na base dele no começo do mandato. Me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixem o joinha, assinem o canal, hoje de uma pós. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.